Então, mozinha, você gostou mesmo do presente? Ai, amor, eu amei. Nossa, obrigada. Mas sabe o que mais está faltando? O que? A gente fazer aquela tatuagem para combinar. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Jonathan. Jóia? Eu estou bem, sim. A moça conhece ela? Conheço. Essa aqui é a minha... Sou prima dele? Tudo bem? Ah, tudo bem? Prazer aqui. Ai, que bom. Nossa, primo, você não me falou que namorava com uma moça tão bonita e simpática? Obrigada. E aí, vocês estão há quanto tempo juntos? Hoje a gente está fazendo oito meses. Nossa. O anel que ele me deu. Que lindo, mas parece com o meu que eu tenho. Sério? Muito bom o gosto dele, né? Mas é que você sai de noite, ele te busca depois do serviço? Sim, sim. Ele me busca todo dia no serviço. Ah, que legal. Muito bom, né? Fico muito feliz por vocês. É, ele é um amor, né? Ele é mesmo, ele é uma gracinha. Mas e aí, você namora? Não. Eu era casada, né? Mas agora eu estou me divorciando. Oh, meu Deus. Triste, né? Acontece. Mas vamos acadecer nós três? É. Pode passar meu nome pra ela, viu, primo? Eu vou lá, viu, gente? Tchau. Tchau, tchau. Um prazer, viu? Prazer conhecer você. Nossa, amor. Sua prima é muito linda, né? É, amor. Você gostou dela? Demais, nossa. Nossa. Nossa, amor. Não, 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 não. Vamos lá. Amor, amor, me desculpa, eu não queria que você visse tudo aquilo, eu não queria que você passe por aquela situação. Por que você não chegou também e falou que era minha esposa, acabava com tudo aquilo? Pra que, Jonathan? Pra que eu ia fazer barraco no meio da rua? Eu não sou esse tipo de mulher. E outra, aquela moça nem sabia que você era casado. Mas eu, na hora que eu vi aquela cena, sabe? Meu coração parou. E eu fiquei pensando como uma pessoa joga 5 anos de casamento fora. Se você não me queria, Jonathan, se você não queria mais ficar comigo, não era feliz ao meu lado, por que você não chegou até mim e falou? Mas não, prefiro ir lá, me trair. Mas tá tudo bem, né? É a vida, né? O erro foi seu. Então eu te peço, por favor, que saia da minha casa e nunca mais volte aqui, tá? Eu não quero mais conviver com você, não quero mais conviver com isso, porque... Traição, Jonathan. Sério mesmo. É a coisa mais difícil que existe pro ser humano perdoar. Não, minha vida, não faz isso comigo, não acaba. Por favor, pegue suas coisas e saia daqui. Vai viver com aquela moça, com qualquer pessoa, mas não fique aqui comigo. Por favor, vai embora. Desculpa mesmo, viu, minha vida. Deixa em paz. Desculpa mesmo. Ai, Deus, que cansaço. Amor, você tá aqui, né? Te perguntar se você fez almoço hoje. Eu tenho cara de empregada. Como assim, amor? Só te perguntei se você fez almoço. Eu tava trabalhando lá, cansado. Você queria ir de casa o dia todo, você poderia ter feito almoço. Ué, agora que você chegou, você vai lá e faz. Você tem mão. Que isso? Que isso, Kimilele? É a gente que você conversa comigo. Você nunca foi assim. Normal. Tô conversando normal. Normal não, Kimilele. Olha só pra você ver. Toninha aí com você. O que tá faltando aqui? O que tá acontecendo com você? Não, é outra, Jonathan. O que foi? Para de encher meu saco. Nossa. Tô enchendo seu saco, não. Eu sei que tá estranha mesmo, viu? Tô achando que você tá aprontando alguma coisa. Ah, me deixa em paz, Jonathan. Pelo amor de Deus. Nossa, eu vou sair com meu amigo. Ah. Ah, e me dá o cartão. Dinheiro? Não quero dinheiro. Você tá aí sair? É, eu tô indo fazer a compra. Me dá. Não, não, não. Desliza. Toma, Kimilele. Toma. Mas o que tá acontecendo, Jonathan? Essa mulher tá estranha demais. Tá acontecendo alguma coisa? Vá atrás dela. Já tô chegando, meu amor. Viu? Bates? Tchau. Oi, meu amor. Cheguei. Oi. Tudo bem? Cheguei. Tô bem e você? Tudo bem. Ah, demorei demais. Ah, por quê? Ah, aquele homem nozinho é mexido no saco, mas... Ah, já, já. Deu, terminei com ele. Bah, já era a hora. Já, ué. Jonathan? Liane? Uai, tá tudo bem com você? Por que você tá chorando? Tá tudo bem não, Liane. Aconteceu muita coisa comigo esses dias. Não sei como fazer a vida. Pode falar comigo? Eu tô aqui pra te escutar, uai. Você tem tempo ainda pra mim, Liane? Não, mas... Pode falar. Desculpa. Ó, Liane, eu queria te pedir desculpas mesmo por tudo que eu te fiz, sabe? Por tudo que aconteceu, tudo que eu fiz você sentir. Hoje eu vi que eu sou um todo mesmo. Fui confiar naquela mulher, Liane. Você acredita que ela tava me traindo com outro cara? Nossa, que triste, viu, Jonathan? Mas você sabe que é a lei do retorno, né? A vida é assim mesmo. A gente bate e depois apanha. Mas eu te perdoo sim, Jonathan. Foi bem difícil superar aquilo que você fez comigo, mas... Graças a Deus, hoje eu tô muito bem, sabe? Tenho uma nova pessoa, um novo namorado que me trata muito bem, me valoriza. Você já tá namorando, Liane? Oi, meu amor. Oi, minha vida. Liane? Jonathan? Você tá caçando aqui? Te conhecendo, meu amor? Meu amor, esse aqui é meu ex-marido. Foi ele que perdeu tudo aquilo contigo? Sim, mas já passou, vida. Como é que você perdeu uma mulher dessa, Jonathan? Ela é espetacular, atenciosa, faz tudo pelo nosso relacionamento. É, meu amigo. Essa daqui você perdeu, viu? Eu perdi mesmo, Liane. Mas aqui eu vou indo. Felicidade pra vocês dois. Pra você também, Jonathan. Obrigado. Toma minha vida. Sim, minha princesa. Jamais troque uma vida inteira com alguém por uma pessoa que deseja viver só momentos com você.